É também a grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez no Brasil. Aqui no Brasil? É, primeira vez que isso acontece. Isso até é citado no... Isso que eu queria saber, como que chega para você isso? Você tem um cheiro do que está acontecendo e vai atrás, se aprofunda a investigação? Rogério, não há um único dia onde eu não recebo pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Da mais diversa qualidade, algumas consistentes, outras não. Eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda. Por que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições, o que é muito triste. Claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes, jornalista não é juiz, jornalista não é promotor. Mas é muito comum a população procurar um jornalista para resolver déficits de justiça. Nós somos um país profundamente injusto, principalmente se você sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica. É uma história muito ampla essa. Mas eu sou muito procurado. Eu imagino. Não há um dia onde eu não recebo. Se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai ver a quantidade. Mensagem, mensagem, mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você faz uma triagem? Eu fico orgulhoso porque as pessoas confiam em mim. A triagem é pelo grau da importância, mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, não consigo dar atenção. E aquela denúncia que está chegando, ela depende de uma ação rápida e eu não consigo atender a isso. É difícil isso, porque você tem que abrir mão de muita coisa, que é muito importante. E eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a todos aqueles que me procuram. Esse da Igreja Católica... Chegou através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia. Mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, numa relação sexual com menor de idade. Com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. E que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local abafava o caso para que isso não fosse divulgado. Porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então, a grande dificuldade nessa história foi a de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Um ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Isso se tornou vida pessoal de indivíduos. Isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local. E isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco tem uma preocupação. E ele mudou a história da igreja, porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição. E eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram sete documentários onde a gente foi evoluindo. As vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário. A gente conseguiu registrar as várias ameaças. Até é uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra... A gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas eram ameaças. Se elas contassem a história, e eles queriam saber que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente. Entendeu? E ao longo de sete grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas. E o resultado final foi que três monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. E a primeira vez que isso acontecia. A primeira vez que o Vaticano... A primeira vez que o Vaticano... Já teve outros casos de punição. Mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. E essa foi uma... Um divisor de águas. Um divisor de águas, essa história. Uma... Um mea culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive. E quanto tempo você ficou lá? Chama-se Atrás do... Atrás do Altar. É, Atrás do Altar. Atrás do Altar. E...